Vai lá, vai você, vai você! Vai lá, vai você! Oh, leine! Oh, lalá! Não vai progredando e o bicho vai pegar! Oh, leine! Oh, lalá! Oh, silêncio, silêncio! Silêncio! Por favor, silêncio, vocês não estão vendo? O meu irmãozinho, o Ronaldinho, ele tá com dor de cabeça, ele tava na balada até agora, no domingo direito, por favor, vamos respeitar, tá bom? Com vocês, Ronaldinho Deituxo, o novo jogador do Atlético, vai pra lá, pra lá e pra mim! Pergunta! Bá, bá, feliz, né, de estar aqui, boa noite. Estou aqui com o meu irmão, o empresário, o Cassis. Tô no twist! É, estou muito feliz de estar aqui no Atlético Mineiro. Bá é o time que eu sempre sonhei, né? Não imagino jogando em outro clube, não sei, do Atlético. Quero encerrar minha carreira aqui e fazer muitas coisas. Eu não acredito, o que é? Peraí, 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 o que é? O Atlético não depositou o vale-periguete do meu irmãozinho? Tá melado, acabou, você não tá mais no Atlético, alô? Claro, tá tudo certo. Ronaldinho, agora você é do Cruzeiro, o Ronaldinho é do Cruzeiro! É importante, né, eu tô muito feliz de estar aqui no Cruzeiro. Não consigo me imaginar jogando em outros times. Prefiro fazer muitos gols e quem sabe encerrar a carreira. Eu gosto da cor azul, é a cor que eu mais gosto, né? E pretendo ser alto. Ai, eu não acredito. Oi, Patrícia. Quer dizer então que o Flamengo depositou o cheque que tava devendo pro Ronaldinho? Pode avisar a torcida! O Ronaldinho é do Flamengo! Vai, 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 vai. Vai, eu tô feliz de estar voltando no Flamengo. É uma emoção muito grande, na verdade, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? É... De repente foi tudo mal entendido, né? Ter saído do Flamengo, Mengão. Eu não consigo me imaginar jogando em outro clube, eu não sei, eu tô bom. Eu pretendo fazer muito gols, um beijozinho, um beijo, Patrícia. Que que é? Como é que é? O cheque do Flamengo tava sem fundo? Tamo fora, Ronald! Tamo fora! Tamo fora! É o silêncio, é o silêncio! É o quê? Hala, hala! Habib Sfirra! Kimi! Ah, claro! É o jeito, é o jeito! Fechei! Fechei com o time da Arábia, Ronaldinho! Agora, guarda só esse nome, que é muito difícil, é muito grande, é... Ar, Hala, Hala, Bilal, em Rabo, Kimi, no Hala, 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 Hala! Você tá de Flamengo, né? Você tá de Flamengo, né? Você não, Flamengo, né? Você não. Ah, você não. Tô muito feliz. É a sua cara esse time, você adora uma Esfirra! É, eu gosto de Esfirra. Na verdade, eu tô muito feliz. Quer dizer, o meu sonho de infância era jogar no Hala, 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 em Hala, o Kib, na Biba, Hala, Hala. O sonho de infância, eu não consigo imaginar jogando em outro time, né? Mas o que eu tô, Ronaldinho, eu acho que você tá meio confuso. Pera, 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 tá licença, tá licença. Confuso tá o senhor, porque o Ronaldinho aqui, o meu irmãozinho é profissional, ele não pode ficar sem jogar, por isso que ele é titular e você tá há 30 anos e não sai do banco, entendeu? Ô, Ronaldinho, mas e o Grêmio? Você não pensa em voltar ao Grêmio, o time que te revelou no futebol? Bah, bah, sério, é verdade, eu tenho o maior carinho pelo Grêmio, né? É o time que eu torço, né, na infância, né? Eu sempre torci pro Grêmio, é o time que me revelou pro futebol. E eu tenho a vontade de encerrar minha carreira no Grêmio, né? Eu não penso em voltar pro Grêmio, tem muita coisa ali. Espera um pouquinho, tá certíssimo, fechado, fechei, fechei, fechei. Ronaldinho, agora você vai jogar no Internacional de Porto Alegre, o Ronaldinho é do Inter! Realmente, o meu gocão é muito grande, eu não consigo me imaginar jogando em outro clube, eu não sei, o Inter de Porto Alegre, né? É um sonho de infância, né? Meu sonho é colorado, é colorado, eu pretendo fazer muitos gols no Inter, e muito churrasco, e muito churrasco, e tá no Inter. Ronaldinho, por favor, por favor, vamos falar agora de Seleção Brasileira. Você acredita que vai voltar a jogar realmente pela Seleção? Bah, claro, claro, a Seleção Brasileira, né, aliás... Pra quem, pera aí, pera aí, por que tá aqui a camisa? Tem muita camisa aqui, sabe? A Seleção Brasileira, qualquer jogador, né, o sonho de qualquer atleta, poder defender a Seleção Brasileira. Eu acho que é uma honra, é a Pátria de Chuteiras, é, todo mundo quer... Sim, sim, claro, claro que tá falando, sim, compreendo, compreendo, e tá tudo certo! Fechei, 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 Ronaldinho! Você não acredita, a Seleção da Argentina pagou um bilhão pra você jogar lá! Um bilhão! É, Ronaldinho da Argentina! Ah, eu queria dizer pra vocês que, não sei se vocês sabem, mas na outra encarnação eu era argentino, né? Então, é um sonho de... Eu não consigo me imaginar em outra Seleção, não ser a Seleção Argentina, né? É um sonho de estar realizando, poder jogar ao lado do Messi, né? Mas, pera aí, agora tá doendo em mim! Como é que você tem coragem de vestir a camisa da Seleção da Argentina? Não, mas é gaúcho e argentino, é tudo igual, né? Gosta de churrasco, chimarrão...